Oi gente, hoje eu vou falar para vocês sobre um problema que acontece com o meu cabelo, com o seu cabelo, com alguns cabelos e a gente fica perdido sem saber o que fazer, que é eu faço de tudo e o meu cabelo não recupera, não resolve o problema do meu cabelo. Eu já vi um vídeo com um nome parecido na época que eu passei pelo meu problema de corte químico e eu passei por isso, gente. Eu tentava de tudo. Várias pessoas lá no blog me indicaram Ah, compra o kit completo do Capac da Joico, que é reconstrução. Ah, compra o kit completo de reconstrução da Sanciense, que vem com as ampolas e tudo. Ah, usa aquela da L'Oreal Force Relax, que tem ampola. Gente, me indicaram muita coisa. A maioria dos tratamentos que me indicaram foram de reconstrução. Teve gente que me indicou, ah, use só o acidificante de tal linha e nada que eu fazia no meu cabelo funcionava. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que que acontece quando o seu cabelo entra nesse estágio em que nada resolve? Pra começar, gente, você tem que descobrir o que que causou o seu corte químico, o seu problema que o seu cabelo não está respondendo. Tem três tipos de possibilidades. Primeiro, que foi o que aconteceu com o meu cabelo. Seu cabelo pode ter virado palha, ele está completamente poroso, as cutículas dele estão completamente abertas e não consegue fechar essas cutículas de jeito nenhum. Segundo, o seu cabelo pode ter emborrachado, que é ficar elástico, né? Ele perde todas as ligas de queratina e vira tipo um elástico mesmo. Ele estica, estica, estica até arrebentar o fio. E o terceiro é ele ficar extremamente duro. Aí seria o contrário. Ele fica extremamente duro, rígido, reto, nada mole. Então qualquer penteada, qualquer pequeno tranco assim que você faça no fio, ele parte porque ele está muito duro, muito rígido. Que eu me lembro assim, são as três principais coisas que fazem o cabelo estagnar e não reagir a nenhum tratamento que a gente faça. Então vamos por partes. Vamos no meu caso primeiro, que é o que eu sei mais também. Que é o caso do cabelo virar aquela palha de milho. Fica super armadão, volumoso, totalmente opaco, sem brilho, sem vida e... Vassoura mesmo. Aí você vai falar, ah, é pentear. Não é pentear. Não é questão de pentear ou não, gente. O cabelo, a fibra do cabelo não está respondendo. Os tratamentos não estão ficando dentro dele. Como eu comentei, o cabelo é feito de escamas, tipo um peixe. Uma escama fica assim, encaixadinha na outra. Nesse caso do cabelo extremamente ressecado, as escamas estão assim, totalmente abertas. E os acidificantes comuns não conseguem vir e fechar essa cutícula. Então não adianta você fazer todos os tratamentos de reconstrução da vida, usar o sistema completo disso, o sistema completo daquilo, fazer todas as nutrições, humectações. Humectação é muito bom para fechar as cutículas, mas não num cabelo que está com a cutícula extremamente aberta. Que são esses casos em que o cabelo não responde aos tratamentos, a tratamento nenhum. Então você pode comprar o melhor acidificante, você pode gastar o vidro de vinagre inteira na sua cabeça, você pode fazer todas as humectações do mundo, o cabelo não vai responder. Você precisa fazer um tratamento de fechamento dessas cutículas. E como você vai fazer isso? Você precisa usar neutralizante de químicas. E aí você tem que ver qual neutralizante você vai usar para fechar essas suas cutículas. Eu tenho um vídeo antigo no meu cabelo mostrando como eu tirei meu cabelo dessa situação horrível de palha de milho para um cabelo nutrido, brilhoso e sem volume de novo. Vou deixar linkado aqui na bolinha porque é muito importante você saber o que fazer, qual neutralizante escolher. Não fui eu que inventei esse método, tá gente? Eu cito no vídeo a pessoa que criou o método. Deixo acho que link do canal dela, acho que é um blog, não lembro. Não fui eu que criei, é bom dizer que não foi. Mas assim, super funciona. E por que que mesmo tendo descoberto um meio de recuperar meu cabelo, eu cheguei e cortei depois? Porque um mês depois que eu fiz o tratamento ele já estava palha de milho de novo. Eu falei, poxa, eu vou ter que virar escrava do tratamento. Vou ter que fazer todo final de semana. Aí eu desisti e cortei. Mas isso foi o meu cabelo. Talvez o seu, só fazendo o tratamento durante um mês como é recomendado, resolva. No segundo caso, se o seu cabelo está emborrachado, você precisa fazer muita reconstrução. Mas aí você tem que ter um cuidado, uma certa moderação, porque o seu cabelo está muito fragilizado. Então você não pode também vir com toda a queratina mais forte do mundo e não dar nenhum tipo de emoliência, de balanço nesse cabelo. Senão ele vai partir também. Então você tem que não faça nutrição. Você tem que balancear hidratação com reconstrução. Talvez o ideal no seu cabelo seja botar uma reconstrução power, chamar na queratina, assim, chama na queratina, pega aquela queratina líquida e borrifa nele todo, vem com a máscara de queratina em cima e aí lava, deixa o tempo, lava e tal e aplica uma máscara de hidratação. Porque assim você vai garantir que o cabelo também fique maleável, emoliente e volte a responder aos tratamentos. Porque enquanto você não fechar esse cabelo de novo, ele não vai responder. O que acontece com o fio do cabelo quando ele emborracha? Muitas dessas escamas se soltam, somem. Então você precisa repor essa capa de escamas, essa capa de queratina nele, que a química que você fez arrancou completamente. E aí o cabelo não vai responder a nenhum tratamento sem essas escamas. Você tem que repor, é massa, repor essas escamas de volta no lugar. No terceiro caso do cabelo ficar muito rígido, duro, aquele soldado britânico que não se mexe, o que aconteceu foi o contrário do que aconteceu comigo. No meu caso as escamas ficaram assim muito abertas, muito afastadas. Quando o cabelo enrijece a esse ponto, as escamas colam. A gente fala de cabelo ácido. É muito, muito raro acontecer isso, porque a maioria das químicas que a gente faz no cabelo abrem as escamas. Mas para algum cabelo, por exemplo, um cabelo virgem, saudável como o meu, se eu fizer uma química de alisamento, é capaz disso acontecer. O meu cabelo vai colar demais as escamas e aí elas não vão abrir. O que acontece? Toda vez que a gente lava, o shampoo serve para dar uma abridinha nessas escamas para o produto entrar, fazer o seu tratamento lá dentro. Quando a gente sela com o condicionador ou com a própria máscara, o pH da máscara, do condicionador, vai lá e fecha as escamas de novo e o tratamento agiu lá dentro. Esse tipo de cabelo muito duro, muito rígido, ele não se mexe. A escama não tem mais... Como é que eu vou fazer isso, gente? A escama não tem movimentação, ela não abre nem fecha. Ela fica assim colada uma na outra. Então nenhum tratamento entra nesse fio de cabelo, nada funciona. Então você tem que fazer um processo o contrário. Você tem que abrir essas escamas. Tem que usar produtos que vão... Por exemplo, para você é muito bom entrar em piscina, usar água do mar. Água do mar nem tanto porque ela não abre tantas escamas. O que mais? Água com cloro. Talvez fazer uma misturinha de bicarbonato de sódio com água e aplicar no cabelo todo. Funcione. Peraí, gente. Eu falando como se vocês estivessem aqui, né? Mas tudo bem. Então você tem que fazer coisas que vão reabrir essas cutículas. Provavelmente tem algum tratamento específico, algum produto específico profissional para ser usado nesses casos. E nesses casos eu realmente desconheço o tratamento. Mas saiba que produtos de cabelo normais não vão reagir, não vão dar resultado. Você realmente precisa procurar um tratamento específico para o seu cabelo. Então, gente, esses são os casos que eu consigo me lembrar, que eu conheço, de cabelos que não reagem a tratamentos. O porquê e como tentar resolver. Se vocês conhecem algum outro caso, assim, de porquê que meu cabelo não reage, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo número 2, talvez, adicionando os comentários de vocês. Porque isso é muito importante. Quando a gente tem um cabelo que nada do que a gente usa, a gente compra os melhores produtos, produtos profissionais, acidificantes, isso e aquilo, e nada resolve. A gente fica muito frustrado e dá vontade de chegar lá e cortar fora o problema. Mas, às vezes, tem solução. No meu caso, teve. Eu que não tive paciência de manter o tratamento. Então, espero ter ajudado vocês. Espero ter sanado essa dúvida que eu mesma já tive. E se inscreva aí no canal para acompanhar mais vídeos de cabelo, mais vídeos de maquiagem, de tutoriais, de resenhas de produtos. E até o próximo vídeo e tchau, tchau!